Oi, pessoal. Eu quero falar com vocês hoje sobre esse cartazinho aqui. Aqui, ó, atos contra a ditadura em 1985. O povo foi pra rua e a ditadura acabou. Foi derrotada. Depois nós fizemos fora Temer em 2016. Nós não conseguimos tirar o Temer, mas nós impedimos a reforma da Previdência. Agora, dia 30 de maio, a estudantada vai pra rua. Os professores, as professoras, todos juntos, protestando contra os cortes na educação. E nós precisamos vencer essa batalha, porque não tem nada mais importante do que educação. E nós, no governo Lula e Dilma, conseguimos ampliar muito a educação universitária, construindo novas faculdades, construindo novos campos, construindo institutos federais de tecnologia. Isso tudo tá em risco. Por isso é necessário que o povo volte à rua. Nós precisamos recuperar o Fies, que o Michel Temer reduziu a quase nada, e que dava oportunidade do jovem, que não é rico, fazer uma faculdade. Tá na hora da mobilização. Por isso, dia 30, vamos às ruas em todas as cidades do Brasil. Fies, que o Michel Temer reduziu.